Um, dois, três, quatro Vim dizer que se eu não te espera, filho meu Te ensinar que a vida é como a guerra, filho meu Tô com medo dessa nova era, filho meu O segredo é saber respeitar, saber entrar, saber sair Aprender a sonhar, pra depois pedir, nunca subtrair A vida de ninguém faz vale tanto quanto a sua O que chegou, que você é o meu A vida é um constante, a passageira, tem jovem que a parte do seu amor Nascido nas jornadas de madureira, liso de forçador A vida é um constante, a passageira, tem jovem que a parte do seu amor Nascido nas jornadas de madureira, que o mundo consagrou Mas você pode ser o que quiser, só ler a cartilha Respeite o nome, ouve o sobrenome da sua família A história, a passageira, tem jovem que a parte do seu amor Pra depois dividir, nunca subtrair A vida é de mim, pois é tão valiosa quanto a sua E você é o meu A vida é um instante, é passageira Deja o exemplo aqui do seu amor Precisa de uma das madureiras Do mundo contra a dor E você pode dizer o que quer Só se na cartilha Respeite o nome, ouve o sobrenome da nossa família A vida é um instante, é passageira Deja o exemplo aqui do seu amor Precisa de uma das madureiras Do mundo contra a dor Mas você pode dizer o que quer Só se na cartilha Respeite o nome, ouve o nome da nossa família Quero me matar o coração, né? Se tivesse marcado a música, não ia com você Coisa linda Parou tudo Se tivesse marcado a música, não ia com você Coisa de música, são assim, né? Olha aquela filhada aí É o que? Eu falei, ele queria que não tivesse cedo Não tinha como, hoje eu tinha que pagar tudo Ok Lindo, né? Não pode beijar, mas... Não, não pode beijar Não, não pode beijar Não tem mais de cima Pai, tá todo mundo chorando Ai, tá todo mundo chorando Chorando Estou emocionada demais Com a ajuda dos seus amigos Os seus múltiplos Obrigado Todo mundo tá aqui por causa dele, né? Feliz Todo mundo tá aqui por causa dele Lista, o dia todo falando de você Você chegou na hora da música E você, senhor Hidam? Sabe Tá bom, quem é isso? Vamos fazer muito barulho pro meu pai aí Por favor, gente Salve, Samba Salve, Aline Cruz Salve, professor